Como é a tua relação hoje com o Casagrande? Não tenho relação com o Casagrande, cara. Já teve? Nunca. Nunca falei com o Casagrande. Não odeio o Casagrande, ao contrário do que as pessoas acham. Acho ele horrível como comentarista, um direito meu. E acho que ele fica confundindo as coisas, botando política no meio do futebol o tempo inteiro. Acho chato pra cacete. Acho que quando a pessoa diz politicamente o que ele quer, a pessoa tem o direito de se manifestar. Quando é o contrário, ele diz que não. E quando o Casagrande faz os discursos dele sobre postura de jogador fora de campo, foram as vezes que eu entrei no meio. e rebati. Porque, porra... Não foi exemplo, né? Porra, meu irmão, vai. Peraí, vai. Ah, eu não concordo com não sei o que do Neymar. Por quê? Ah, porque o Neymar bebe. Porra, casão. Entendeu? Não é isso. É porque o Neymar vota diferente de você. Todo mundo sabe disso. Para de fazer tipo, porra. Então, esse tipo de postura é que me incomoda. Essas são as vezes que eu questionei. Eu falei assim, porra, você é um cara que cometeu erros muito sérios para você, mas que tem influência social, né? Você lidar com drogas, a gente está falando de traficante, de coisas erras. Lógico. E ninguém está aqui te julgando. Ninguém está aqui te detonando, te perseguindo. Você está perseguindo um cara que foi na folga dele tomar uma cerveja? Não tem sentido. O que você está fazendo é porque ele votou no cara que você não gosta. É evidente que é isso. Porra! Porque os caras que votam nos caras que você gosta, você não fala nada e faz pior. Entendeu? Então, é óbvio que é isso. E aí, eu questiono. Eu falo, não, você não pode. Você, com todo o passado que você tem, com tudo que você fez de errado, você tem todo o direito de fazer errado. Eu estou cagando. Para mim, você pode continuar fazendo errado, não dá a mínima. Mas não bota o dedo na cara dos outros. Aí, tem um dia lá que ele chamou a Ana Paula, que é a minha amiga, de não sei o quê. O Neymar de mau caráter. Eu falo, não, espera aí. Aí, agora eu vou começar a engraçadar. Ana Paula Henkel. Ah, porra. Quem é o casacante falando da Ana Paula, irmão? Para quem não sabe, a Ana Paula foi jogadora, né? Carreira da Ana Paula. É. Porra. Entendeu? E foi comentarista político. Ela é comentarista. Você não pode não gostar da Ana Paula. Mas daí, acusar a Ana Paula de fascismo. Não, 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 não. Amigo meu, não. Aí, ali, eu fiz uns dois ou três vídeos onde eu combati isso, dizendo. Falando, cara, você é um cara que a vida inteira usou droga, teve problema com o cara. Quem é você para falar do resta-campo dessas pessoas? Porra, fica quieto, cara. Tomara que você se recupere. Eu não tenho zero. Mas está errado você falar desse. Você está fazendo uma perseguição política. O que você está fazendo não é uma questão de futebol. Você está fazendo política. E isso está na cara que você está fazendo. Deve um jogo do Palmeiras que ele interrompeu a transmissão para perguntar quem matou a Marielle. Qual é a lógica disso? Mas é, pelo amor de Deus. Não tem sentido isso. Não cabe no que está sendo proposto, entendeu? Então, assim, não é uma questão de gostar ou não gostar. É questão que eu acho que ele é hipócrita. Eu acho que ele é um cara que coloca coisas, às vezes, antidemocráticas. Ele não respeita qualquer pessoa que pense diferente dele. E fala isso em nome da democracia. Então, assim, eu acho ele um puta de um hipócrita. Mas eu nunca discuti com o Casagrande. Eu nunca encontrei. Eu não tenho nada contra o Casagrande como pessoa. Eu não gosto dele. Nada disso. Eu acho ele um comentarista hipócrita nesse sentido dele só aquilo que convém para ele. Por isso que eu imagino que a democracia corintiana deve ser a mentira mais bem contada da história. Porque se ele estava de frente com aquilo com o Sócrates, meu amigo, você me desculpa, mas ninguém ali tinha voz. Era só quem concordava com os dois. Que é o que eu ouço, inclusive, do restante do elenco. Então, porra, é uma figura que eu não gosto do que ele faz. Agora, daí é transformar isso numa... Ah, o Rica e o Casagrande discutem. Se eu encontrar o Casagrande, eu vou olhar na cara... Imagina. Cara, zero. Eu só não concordo com o que ele fala. Como ele não concorda com as coisas que eu falei? Ele deu uma entrevista para o Pileado e ele falou de mim. Tudo bem. Ele acha... Ah, eu acho que o Rica está sendo injusto comigo. Tá bom. Eu acho que você está sendo injusto com o Ana Paula e com o Neymar. Pronto. Está tudo certo. Ponto de vista. Agora, não conheço, não tenho... Não anda no mesmo ambiente que eu. Não tem nada a ver. Ele é do rock. Eu sou do Paco. É da banda. Não é um cara que eu vou encontrar, entendeu? Que eu vou encontrar. É da banda.